Olá, eu sou Cássia Faria, hipnoterapeuta, e este é o canal da hipnose regressiva com contatos extra físicos. Agora um trecho da sessão que começa com vidas passadas e, em seguida, o contato com as linhagens. Uma vestimenta toda branca, franzina e cabelo castanho claro, ondulado e olho cor de mel. É isso? Sim. É um ser humano? Sim. Então, agora eu vou contar de um até três, você vai olhar no olho dela, vai dizer para mim o que é que está transmitindo esse olhar para você, qual é o sentimento que transmite. Então, vamos lá. Um, três, como está agora? O que transmite? É paz, harmonia, tranquilidade, apreensão, medo, tristeza? É confusão. Você diz que está confusa por quê? Você não sabe para onde ir ou o que está acontecendo? Você está indo para algum lugar? É como se eu gostasse de vir para a natureza para pensar, mas eu acho que eu me perdi. Ah, então você foi no lugar da natureza para se acalmar, ficar tranquila e se perdeu aí, não sabe para onde sair para voltar. É isso? É. Perdida. Mas está com medo? Não, estou dando a achar qual a trilha certa para voltar embora. E você tem aí mais ou menos quantos anos? Uns 12, 13 anos. Então, eu vou contar de um até três para ver se você encontrou a saída. Vamos lá. Já vamos para o momento que você encontra a saída. Um, três, como está agora? Conseguiu? Sim. Eu consegui sair da mata, mas eu não sei onde que eu estou. Eu entrei uma saída, mas não foi a saída que eu queria. Ah, não é a saída perto de onde você mora? Não. E agora você começou a ficar preocupada? Estou. Um pouco. Eu saí como se fosse em um alto, assim, em um precipício, em um paredão, assim, de pedra. Eu consigo ver tudo. Eu não sei como descer daqui. Eu consigo ver o vilarejo, eu consigo ver, mas eu não consigo. Não sei como que eu desço. Qual era a trilha certa para descer? Porque eu sei que eu tinha pegado a trilha certa, mas não era. Vou contar de um até três para ir direto para o momento que você começa a descer aí, escolhendo uma trilha. Vamos lá. Um, três. Como está agora? Encontrou a trilha? Encontrei. E acha que vai chegar em algum lugar? Eu acho que sim. No seu vilarejo mesmo? Eu acho que sim. Ah, então deu sorte. Sim. Vou contar já até três para você já chegar lá no seu vilarejo. Vamos ver. Um, três. Onde você está agora? Eu estou no vilarejo. E você mora aí com quem? Quem mais mora? Você tem familiares? Tem. Tenho família. Tenho mãe, tenho pai. Tem mãe e pai, né? Irmãos também? Tenho duas irmãs. São mais velhos? Sim. Uma é mais velha, a outra é mais mal. E está todo mundo bem? Sim. Família está bom? Está tudo tranquilo? Tudo. Mas eu não gosto muito de ficar com eles em casa. Ah, você não gosta de ficar com eles? Não. Por quê? Porque eles brigam muito. Meu pai briga com a minha mãe. As minhas irmãs brigam e brigam comigo. Não gosto. Então é uma família cheia de briga? É. Aí você não gosta disso? Não. Você foge lá para a mata? Sim. Por isso que eu vou falar que lá tem silêncio. Então já sabemos que você tem família, que é onde você mora. Podemos ir em frente? Sim. Vou contar de um até dez. Você vai ficar dez anos mais velha, vai se passar dez anos. Você vai se lembrar de tudo e me contar. Um, dez. Onde você está agora? Não vejo nada. Não vejo nada? Vou contar de três para um para levar você para o acontecimento de alguma coisa que você teve um desligamento. Vamos lá. Três, um. Onde você está agora? Não consigo ver. Não consigo ver. Está tudo preto. Vou contar de três para um. Vamos ver o que aconteceu com você. Se você desencarnou, sofreu algum tipo de coisa, doença. Vamos voltar lá no momento onde houve esse desligamento. Três, um. Como está agora? Eu estou correndo. Do quê? Eu não sei. Eu acho que é algum animal. Você está correndo de algum animal. Está correndo risco desse animal te pegar? Estou até perto. É como se fosse um, eu não sei, um tigre, um animal, um felino grande. Estava na floresta e ele apareceu. Eu não vou conseguir fugir dele. Vou contar de um até três. Vamos para o momento do ataque. É importante você nesse registro. Um, três. Como está agora? Ele pulou em minhas costas e eu caí. E já veio tudo preto. Como se eu te pegasse. Estou tudo preto ali. Eu não consigo ver nada. Tudo bem. Você estava mais ou menos com quantos anos? Não, muito velho. Uns 15. Então, você viu, saiu correndo para tentar se salvar, mas ele conseguiu te pegar e já na hora que ele te pegou, você já apagou. Sim. Vamos tentar trazer a memória do seu corpo falecido ali. Vamos ver se você consegue ver essa imagem. Vamos lá. Três, um. Como está agora? Vê o corpo? Vejo. E como ele ficou? Ele se alimentou do meu corpo. Eu vejo mais animais chegando, mais como se fosse a família dele. Ele caçou para dar alimento para a família dele. É, você foi no habitat deles, né? É. Muito bom. Você tem esse registro na sua memória aí. Pode estar interferindo na tua vida atual. Você entende que você realmente foi para o habitat dele e correu o risco, né? Você entende isso? Sim, entendo. Que o fato de você ter problemas com seus familiares, não gostar deles, porque eles brigavam, faziam com que você saísse do seu habitat natural para ir no outro, que seria quase uma invasão, porque os animais, eles meio que fazem as coisas por defesa também. Você entende isso? Sim, entendo. E que os problemas com os seres humanos e com a família, a gente tem que resolver de frente. Você entende isso? Sim, entendo. Não adianta fugir, que o destino pode ficar bem pior, como ficou aí, em relação a esse ataque. Compreendo? Compreendo. Então, mas também vamos entender que tudo aconteceu aí nessa vida e vai ficar tudo ali. Essa vida de família complicada, de gente que briga, que não se entende, que você toda hora tem que fugir para se sentir melhor e buscar outro lugar para se sentir melhor e aí sim correr riscos, aconteceu aí nessa vida. E você vai deixar tudo aí, você entende isso? Entendo. Você agora é uma pessoa que enfrenta as situações, enfrenta de frente, encara, resolve e não mais vai fugir buscando a solução em qualquer outro lugar e esse lugar até te oferecer perigo. E também o fato de ter morrido tão cedo, também vamos tirar esse registro, apesar de que você já passou dessa idade, mas vamos tirar esse registro também para não trazer para o campo, teu campo de ressonância para nenhum de seus descendentes. Entende isso? Sim, entendo. Vamos deixar toda essa dificuldade aí nessa vida e agora eu vou contar. De um até três, você vai se desligar e deixando toda essa tragédia que aconteceu na sua vida aí, é uma bagagem que você não precisa trazer. Você consegue perdoar o animal que te feriu? Sim. Você entende? Era o habitat dele, né? Sim. Então, vamos lá. No três, você vai ser desligado de todas essas memórias, passar uma borracha, deixar tudo aí. E no três, você vai ser recebida na luz, no plano dos desencarnados, de quem faleceu, você faleceu, vamos para o outro plano. Vamos lá. Um, três. Você agora é renascida, renovada, vive desses lixos emocionais que estariam abalando a sua vida atual, deixando tudo para lá. Agora, um. Um, olhe e veja a luz nítida e clara à sua frente. Dois, três. Como está agora? Vê a luz? Um beijo. Essa luz, tudo clarifica, limpa, todos esses miasmas, esses lixos emocionais, essa dor. Tudo fica nessa vida, clarificando tudo, contando outra história. Nessa luz, eu vou contar para que alguém se personifique e venha te receber. Não sei se virá, mas eu vou comandar. Um, três. Como está agora? Percebe alguma presença? Não. Continua vendo a luz? Sim. Então, vamos lá. Tem alguém da sua família que tenha falecido faz pouco tempo? Minha avó. Vou comandar em um até três para que a sua avó venha te receber nesse plano, se houver permissão. Um, três. Como está agora? Minha avó. Agora, olhando no olho aí, o diálogo é telepático, né? Vê o que ela diz para você, vai repetindo. Oi, avó. Oi, filha. Ela está com o vídeo para ficar calma. Ficou emocionada, né? Ela está passando a mão no meu rosto, falando que eu estou indo bem. Sou forte. Para mim não ficar aflita, que eu estou sendo parada, que eu estou sendo cuidada. Para mim não ter medo, não ficar perdendo tanto tempo pensando, não ficar se culpando, não se cobrando tanto, que tudo vai ficar bem. Você está bem, vó? Vó disse que está muito bem, mas que ela não pode ficar muito. Eu só veio te receber, né? Já agradeço também por ela fazer essa ponte. Pergunta para ela, vó, eu tenho outra linhagem? Vó, eu tenho outra linhagem? Tem. E se ela sabe se você vai conseguir fazer esse acesso hoje ou não? Se ela sabe se eu vou conseguir fazer o acesso hoje, ela diz que não sabe. Não sabe, né? Então vamos liberar ela, despeça, fala do seu amor aí. Tchau, vó, me perdoa por ter te julgado. Eu amo muito assim, a Raina Luz. Ela me tomou pra, me pediu pra mim ficar calma. Ela se foi? Foi. Vou contar de um até três, pra vir algum guardião do local, pra vir até você. Um, três, como está agora? Percebe o quanto é esse? Percebo. Como é? É um homem com cajado, com um manto grande. Eu tenho outra linhagem, eu vou poder conhecer. Ele falou que não, mas eu não gosto dele, não. É. Vou contar de um até três, pra que quem está na sua frente fique na forma original. Pula um, três, como está agora? É um jacaré. Lagarto, sei lá. Por que você está na minha frente? Eu sou da sua linhagem? Não. O que eu tenho com você? Um plano de acordo? Ou os dois? Presta bem atenção no que eu vou te falar. Eu quebro todo o acordo, contrato, negociação, qualquer coisa que eu tenha feito com você, em qualquer linha de tempo, em qualquer existência. Eu não quero mais nada com você, nem com a sua linhagem. E eu dou a ordem que você retire todos os implantes do meu corpo agora. E ele? Ficou bravo. Está batendo o rabo no chão. Não adianta ficar bravo. Retira os implantes agora. Ele está indo retirar do meu joelho. Ele retira fios e vai puxando esse fio. Ele estava até na minha cabeça. Tem mais algum? Ele parou. Ficou parado. Tira todos agora. Não é para ficar indo e voltando. É para tirar todos. Ele vem no meu estômago. Parece que ele enfia a mão dentro do meu estômago. Tira uma gosma verde. Por isso que eu tinha tantos enjolos. Tanto mal estar. Tem mais algum? Retire todos na minha cabeça. E tira uma placa de metal na minha cabeça. Em cima. Tem mais algum? Ele fala que não. Eu quebro todo e qualquer acordo com você. Nós não temos mais nada um com o outro. Você segue o seu caminho. E eu sigo o meu. Eu te agradeço por você ter retirado. E todo o acordo que a gente tinha está quebrado. Não quero mais nada com você ou com a sua linhagem. Você segue o seu caminho. Eu sigo o meu. Saiu? Está aí. Está andando assim ao longo. Não vê mais? Não. Não. Sumiu. Vou contar de um até três para vir a próxima linhagem de contato. Que pode ser ele voltando camuflado. Vamos lá. Chegando até você o próximo contato. Isso três. Vamos ver como é. São três grays. O que eu tenho com vocês? A cor do implante. Implante. Eu peço que vocês retirem todos os implantes do meu corpo. E não é para deixar nenhum. É para retirar todos. Um está subindo nas minhas costas. Retirando da minha cabeça. Em cima da cabeça um chipzinho. Enquanto isso, os outros estão nas outras partes. Tem um na minha perna. E tem um nas minhas mãos. O da perna retira uma placa de metal da minha coxa. É muito grande. Ela pega quase a coxa inteira. E nas minhas mãos ele retira um dos dois punhos. Ele retira como se fosse um bracelete. Um bracelete assim. Como se fosse uma cor de cobre. E esse que está na minha cabeça ele continua tirando da minha boca. Alguma coisa na minha boca. Um chip. Uma coisa assim. E no meu nariz. Ele retira um chip no nariz. Tira alguma coisa do meu ouvido também. Alguma coisa do meu ouvido. Nos dois ouvidos. O direito e do esquerdo. Alguma coisa no meu glândula pineal também. No chacra frontal. Como se fosse para bloquear o chacra frontal. Alguma coisa assim. Tem mais? Tem mais algum? Eles desceram. Eles pararam de mexer. Tiraram todos. É para tirar todos. Não é para deixar nenhum. Ele vem aqui na minha coluna. Na minha... Aqui nas costas. Entre um pouco para cima do quadril. E retira uma placa. Essa placa é muito grande. Vai de um lado para o outro. E essa placa tem fios que conectam no meu corpo inteiro. Que vai até na cabeça, até no pé. Ai, está puxando. É muito fio. Terminou? Tirou todos? É para tirar todos. No meu ombro. Ele tira uma pecinha de metal. Uma pecinha assim, quadradinha de metal. Parece metal. Tem mais alguma coisa no meu estômago? É para tirar tudo. Ele tira do meu estômago. Ele tira um... Eu não sei explicar. É uma coisa esquisita. Parece uma aranha. Mas parece uma gosma assim, gelatinosa. É muito feio. Tiraram todos? Eles dizem que sim. Tiraram todos. Eu agradeço o seu trabalho. Podem seguir os seus caminhos. Bora. Vou contar, Blanca. É três para vir o próximo contato até você. Vamos ver quem vem. Um, três. Como está agora? É um louvo a Deus. Que pode não ser real. É a cor do olho? Marrom. Essa é a sua imagem original ou você está holografando para mim? Holografia. Vou contar de um até três para ficar na linhagem original. Um, três. Como está agora? É aquele lagarto de novo. É o mesmo ou diferente? É o mesmo. Você tinha dito que não ia voltar mais, que já tinha retirado todos os implantes. Eu já desfiz todos os acordos com você. O que é que tem? Falta mais algum implante? E você quer me falar alguma coisa? Ele só diz assim que não vai ser tão fácil como eu estou achando que vai ser. A autonomia na frente dele é agora. Você fala assim, qual foi o tipo de acordo que eu fiz com você? Que contrato? O que eu levei nessa vida, em outra vida? Qual foi a benesse que você me deu aí? O que eu ganhei que você não quer aceitar? Qual foi a benesse? Foi nessa vida ou em outra vida? Ele me mostra. Eu vejo uma outra vida. Ele me deu muito poder. E eu era uma pessoa que fazia mal para os outros. Era muito autoritária e rigorosa. Mas foi em outra vida. Não foi nessa vida. Eu já desfiz tudo. Eu não quero mais nada com você. Não quero mais nada. Você sabe disso. Você sabe? Eu já falei para você. Foi em outra vida. Cai no esquecimento. Nessa vida, eu estou correndo atrás da minha evolução. E eu estou tentando voltar para a minha linhagem. Você não pode me impedir. É o meu livre-arbítrio. Você não pode me impedir. Falta. Ele falou que tem implante ainda no meu corpo. Retira. É para retirar tudo que você tem ainda. De implante aqui no meu corpo. Eu não permito mais nada. Nenhuma forma de controle sua sobre mim. E é definitivo. Você sabe. Você não vai ter mais controle sobre mim nunca mais. Nem nessa existência. Nem em qualquer outra que seja. Retira. Ele está vindo no meu outro joelho. Onde da perna direita. Está retirando também um chip. E no meu cotovelo. No meu braço esquerdo. Ele retira como se fosse uma dobradiça de ferro. Terminou. Retirou tudo. É para retirar tudo. Ele diz que terminou. Eu espero que você esteja falando a verdade. Segue o seu caminho. Eu vou seguir o meu na luz. A gente não tem nada em comum. Não vou fazer mais nada com você. Você não vai ter mais nada comigo. É definitivo. Eu sou luz. E você segue o seu caminho. Para onde você quiser ir. Eu vou seguir o meu caminho. Na luz. Ele fica muito bravo. Tendo a cauda no chão. Pode seguir o seu caminho. Eu vou seguir o meu. Saiu? Está indo ainda. Olhando para trás. Saia imediatamente do meu caminho. Foi. Vou contar de um até três. Espero que não fique nesse vai e volta. Porque senão a gente tem que parar. Vamos lá. Um, três. Como está agora? Vê como é. Eu não vejo nada. Está só um branco, claro. Vou comandar novamente. Para que a sua linhagem de origem venha até você. Ou pelo menos que se abra na tela mental. Para que você pelo menos saiba quem é a sua linhagem. Vamos lá. Um, três. Como está agora? Percebeu? Não. É isso que está acontecendo de monte. A pessoa consegue se livrar de implante em acordo, mas a linhagem de origem não vem. E talvez o que tenha para te dizer não seja uma coisa muito confortável nesse momento para a sua vida do humano. Vamos tentar de novo. Posso pedir apoio da linhagem? Porque eu estou cada dia levando mais bronca em relação a isso. Mas eu vou ver se alguém vem em seu socorro. Vamos lá. Um, três. Vamos estar agora. Percebeu alguma presença? Percebo. Percebo. Como é? É alto. Perinho meio azulado, assim. Um pouquinho mais claro, assim. Parece ser um arcturiano. Do olho? O olho é preto. Vou contar. De um até três para ficar na linhagem original à sua frente, caso esteja camuflando. Vamos lá. Um, três. Como está agora? É um gray. Nossa, até esses agora estão indo e voltando. Ai, meu Deus. Espera, ele ficou alguma coisa para trás? Algum implante? Alguma coisa? Vocês resolveram? Combinaram mesmo de não sair do meu caminho? Ficou alguma coisa no meu corpo ainda? Algum implante? Vocês não vão me deixar em frente mesmo? Tem um implante no meu. É como se fosse, assim, no meu glúteo. Não sei. Pode retirar. Pode retirar tudo. Está retirando. Como se fosse um... Eu não sei dizer. Como se fosse uma bola, assim, de gordura. Tem mais algum? Ele não responde. Eu peço, por favor, que me deixem em frente. Retire todos. Todos os implantes que tem no meu corpo. Eu não quero mais nenhuma forma de controle de vocês sobre mim. Vocês já tiveram tudo que tinham para ter. Agora me deixa livre. Me deixa seguir o meu caminho. Ele tira alguma coisa do meu útero. É como se fosse um coágulo, assim. É muito feio. Tem mais alguma coisa? Ele diz que não. Eu espero que vocês estejam falando a verdade. Agradeço e siga o seu caminho. Ai, sumiu. Se ninguém vem no seu auxílio, é difícil a gente compreender que isso terminou, entende? Vamos lá. Vou contar de um até três para que alguém venha te socorrer aí. Vamos ver. Pelo menos para dizer se isso findou-se. Vamos lá. Um, três. Como está agora? Veio alguma coisa? Vejo. Como que é? É uma mulher. E a cor do olho? É azul. Essa é sua imagem original ou você está holografando para mim? É a imagem original, ela falou. De qualquer maneira, vou contar de um até três, porque se tiver holografia, vai mudar. Um, três. Como está agora? Está a mesma coisa. Então, olhando no olho dela, assim, pergunta, você veio me ajudar, veio me orientar? Você veio me ajudar, me orientar? Ela disse que veio me ajudar. Pergunta, eu sou da sua linhagem? Eu sou da sua linhagem? Não. E a linhagem dela qual é? Ela pode dizer? Qual é a sua linhagem? E aí é Diana. Então, ela veio no seu socorro. Para ela, eu consegui desfazer os implantes, os acordos? Eu consegui me livrar dessa turma aí? Eu consegui desfazer os implantes e os acordos? Consegui me livrar dessa turma? Ela disse que sim. Já é uma boa notícia. E diz para ela, por que a minha linhagem de origem não veio até mim? Por que a minha linhagem de origem não veio até mim? Ela falou que eu ainda não estou preparada. Não vai ser possível hoje? Ela disse que não, mas que é para eu ficar tranquila. É que eles estão muito ocupados e eles realmente não puderam vir. Mas ela pode mostrar na tela mental qual é a sua linhagem? Você pode me mostrar na minha tela mental qual é a minha linhagem? Ela disse que não. E só dizer a sua linhagem pode? Você pode só dizer qual é a minha linhagem? Ela disse que eu já sei, mas é que eu não acredito. O que você sabe? A minha linhagem. Qual é a sua linhagem? Blue Avions. E se ela confirma? Você me confirma se é essa linhagem? Ela deu um sorriso e abalançou a cabeça. Que não. Não? Não. Ela não confirma? Ela disse, eu não entendi. E você não pode confirmar? Ou eu estou errada? Ela fala que não. Só faz com a cabeça que não. Então esse não, diz para ela, vai me confundir um pouco. Então eu não sou da linhagem Blue Avions. Eu não sou da linhagem Blue Avions? Não. Você não pode dizer qual é a minha linhagem? Não. Ela falou que eu tenho que sentir, que eu já sei dentro de mim, mas eu fico racionalizando demais. Mas você se sentiu como Blue Avions. Ela confirmou que ela vai querer que você esteja dentro de você se você intuiu que era outra. Está um pouco difícil. Eu acho que não... Está confuso. Ela está com um sorrisinho meio sarcástico assim. É, eu acho que veio mais para te empatar mesmo. Vou contar de novo, de um até três, para ver se transfigura. É aquilo que eu te falei. Em algum momento eles vão camuflar e não vão aceitar comando. Mas enfim. Vamos lá. Um, três. Como está agora? É ele de novo. Banadinho. Para te confundir. É, mas eu já quebrei todos os acordos com você. Já retirou tudo. Por que você está voltando? Não está sentindo muita firmeza. Precisa ser mais categórico. Diz assim. Aí você tem que estar preparada para o que você vai falar agora. Diz para ele. Eu não quero nenhum acordo mais com você. Eu revolgo todos. Mesmo que eu tenha que perder alguma coisa nessa vida, eu desfaço com você todo e qualquer acordo. Pago qualquer e todo preço. Eu desfaço com você todo e qualquer acordo. Mesmo que eu tenha que perder algo nessa vida, eu pago todo e qualquer preço. Eu não quero mais nada com você. Eu não quero mais nada. Você tem que me deixar livre. Você tem que me deixar seguir o meu caminho. Você tem que aceitar. Eu sou luz. Eu sou da luz. Você não pode me impedir de seguir em frente. Eu não quero mais nada seu. Mesmo que você tenha que tirar alguma coisa de mim nessa vida, eu não quero. Eu não me importo. Pode levar. Pode tirar. Eu não me importo. Eu não quero. Está feito. Não tem volta. Ele abaixou a cabeça. Sai da minha vida. Sai do meu caminho agora que eu preciso ir em frente. Ele foi e saiu para o lado assim como se fosse uma cortina e sumiu. É o que eu digo. A sua linhagem, se quisesse, já teria vindo em seu socorro. Eu teria botado essa corja toda para correr. As linhagens estão ocupadas mesmo porque os que retardataram estão muito encalacrados de implantear cor. Não está fácil para as linhagens. Vamos lá. Vou contar de um até três para vir a próxima linhagem ter com você. Espero que solicito que se alguém da sua linhagem puder pelo menos surgir na tela mental que aconteça. Um, três. Como está agora? Eu vejo longe a figura de um pássaro. Você entende que talvez fique só nessa imagem, né? Eu entendo. Eu vou contar de um até três para ver se eles se aproximam, se eles estão liberados para fazer esse contato agora, se você está pronta, se eles querem. Enfim, vamos lá. Vamos solicitar para que chegue mais próximo. Vamos lá. Um, três. Como está agora? Vê como é. É um pássaro. Azul. A cor do olho. É amarelo. É presença masculina ou feminina? Masculina. É, até hoje eu nunca tive uma Ravens feminina. Olhando no olho, ele pergunta, a gente vai poder ter diálogo? A gente vai poder ter diálogo? Ele diz que sim. Então não é só uma imagem, vai ter diálogo? Vai. Então se acalma, senão ele acha que você está sofrendo. É, pergunta para ele. Eu sou da sua linhagem? Eu sou da sua linhagem. Ele diz que sim. Por que eu vim para o planeta Terra? Vim ajudar. O quê? Para equilibrar a energia. Vim ajudar com a equilibrar a energia dos pulsos solares. Os blue areas têm a ver com os pulsos solares. Então já foi dito lá atrás, né? Que estariam reduzindo bastante os efeitos, os impactos. É isso que ele está se referindo? É para ajudar a reduzir os efeitos e os impactos desses pulsos solares. É isso? Sim. Você tem que estar preparada. Fortalecer mais o seu corpo. Clarificar mais. Porque senão você vai sucumbir à energia. Não vai aguentar. Me cuidar melhor da minha alimentação. Ele sabe que eu me esforço, mas nem sempre eu consigo ter muito contato com a natureza. Não é à toa que você mora aí onde você mora. Que você viveu tanto tempo próximo à natureza. Que você precisa dessa energia. Você precisa equilibrar uma forma de transmutar. Você capta a energia mais densa e transmuta através da natureza. Tem alguma coisa específica que eu tenha que fazer. Ele disse que não. Que é só para eu cuidar mais do corpo ou da mente. Não me deixar me envolver tanto com as energias que estão à minha volta. De fusão, de conflito. Você quer saber se a sua filha tem outra linhagem? Quero. Minha filha tem outra linhagem? Tem. E pode dizer qual linhagem? Que linhagem que é? Ele balança a cabeça que não pode dizer. E o seu marido? O meu marido tem outra linhagem? Tem. Qual a linhagem do meu marido? Ele também não pode dizer. Mas eu sinto que os dois são da mesma linhagem. Ele pode confirmar se são da mesma linhagem? Mas não precisa dizer qual é? Você pode confirmar se o meu marido e minha filha são da mesma linhagem? Sim. São da mesma linhagem. Mas ele disse que eu não posso saber porque vai interferir muito no caminho dela. Se eu souber, eu tenho que deixar ela ser livre. Eu tenho que deixar ela ser ela. Que nem tudo que eu penso que é bom para ela vai ser realmente bom para ela. Que eu não limite ela por meus medos. Ela tem uma missão muito bonita. Que ela vai precisar, sim, da minha ajuda. Mas que eu não precise me preocupar tanto. Que ela já sabe o que ela tem que fazer. Se eu souber a linhagem dela, eu vou querer ficar direcionando ela para um caminho que eu acho que é o certo. Mas que talvez para ela não vai ser. É, o caminho é de cada um mesmo, individual. Tem alguma coisa que você queira perguntar, assim, do seu lado pessoal, profissional? A gente vai ter que se mudar daqui ou a gente vai poder ficar aqui ainda. Ele disse que não importa onde eu estiver. Eu sempre vou estar protegida. Que eu não preciso ficar me desgastando pensando nisso. Se for para a gente sair daqui, o momento certo eu vou ser intuída e eu vou saber. Caminhos vão se abrir e eu vou entender os sinais. Eu vou ter outro filho. Ele disse que não. Eu queria ter mais informações para eu poder ser mais útil. As pessoas que estão à minha volta, poder ajudar mais. Ele falou que eu já estou ajudando. Mesmo que eu pense que eu não ajudo ninguém. Eu sempre estou ajudando as pessoas. Seja com atos concretos, com palavras. Ou apenas com a minha energia. Que em todos os momentos da minha vida eu nunca estive sozinha. Eles sempre estiveram comigo. Mas que eu não me sinta só. Que eu abandone esse sentimento de solidão. Porque ele não é real. Mesmo que você pense que não tem ninguém ouvindo ou ninguém te olhando. Você está sendo ouvido. E olhar do tempo todo. Tenho certeza. E o meu lado profissional. Eu tenho muitas ideias. Mas às vezes eu não consigo colocar em prática. Eu fico confuso. É muita coisa ao mesmo tempo. É muitas ideias. E eu não sei para que lado ir. É que você ficava confusa também. Por que eles confundiam você com os implantes da cor? Agora vai ficar mais fácil. Eu estou pensando em fazer um galpão para cultivo de tropônicos. Não só para mim e família. Mas para poder servir a comunidade. Ele fala que sim. Que pode ser sim um caminho. Mas que eu tenho que fazer tudo com calma. Sem atropelar as coisas. Que tudo vai chegar no tempo certo. Que eu tenho que continuar adquirindo conhecimento. Mas não só o conhecimento. Eu tenho que começar a colocar em prática. Eu tenho que começar a fazer os testes. Eu estava com uma ideia de fazer uma solução hidropônica. Só com algas. Pelas informações que foram passadas. Que vai ser um recurso abundante. E ele falou que sim. Que é uma ideia promissora. Que se eu seguir nessa linha. Eu vou conseguir ajudar muitas pessoas. Eu sou forte. E eu sou muito mais inteligente. Muito mais capaz do que eu imagino. Que todas essas questões de baixa autoestima. Foi tudo por influência dessas outras energias. Que estavam me manipulando. Mas que agora vai ser mais fácil. Você vai conseguir administrar tudo o que você tem que fazer. De uma forma mais tranquila e leve. Para de se cobrar. É. Me cobro muito. Sempre querendo fazer mais. E às vezes isso dá um peso muito grande. Por conta dessa cobrança. Mais alguma coisa que você queira saber. Aproveita da sua linhagem. Apesar que agora você sempre vai receber a orientação deles. Não tendo mais esses implantos. Esses acordos. Esse link vai ficando aberto. Então. Se tem mais alguma coisa. Que você queira perguntar. A gente precisa fazer o caminho de volta. Você está aí muito tempo. E a gente também tem que liberar ele. Que você sabe que toma tempo. E que você tem alguma coisa a perguntar. A questão do armazenamento que eu estou fazendo. Se eu já consegui juntar bastante coisa. E se ainda precisa armazenar mais. Ou se está bom. Como está. Ele falou para mim. Continuar fazendo. Mas sem exagerar muito. Sem ficar se cobrando muito. Pode ir fazendo. Porque você mais na frente. Pode ser que você consiga ajudar algumas pessoas. Com esse estoque que você está fazendo. Bom. Pergunta para ele. Se ele tem alguma informação. Assim. Para passar para o coletivo. Algo novo. Alguma coisa que ele queira pontuar. Essa semana nós já tivemos pulsos solares. Que deu um tilt. Nas questões das comunicações. E tal. Se a gente está correndo esse risco por agora. Se tem alguma informação. Para passar para o coletivo. A respeito do momento atual. Dos pulsos solares. Que a gente teve uma explosão solar. Essa semana. Que acabou dando algumas interferências. Aqui. Aqui no planeta Terra. Ele diz que eles estão trabalhando o tempo todo. Estão muito ocupados. Na questão para equilibrar esses pulsos. Mas que faz parte. Que não tem como evitar todas as interferências. Aí na Terra. Desses pulsos. Isso faz parte da limpeza. Mas que nós. Blue Agents. Estamos trabalhando. Todo momento. Para que seja de uma forma leve. Que não tenha muitos problemas. Mas que não tem como evitar. Na sua totalidade. Que faz parte da programação. Mas que vocês não tenham medo. Porque tudo está acontecendo da forma que tem que acontecer. Os pulsos vão chegar. Estão aumentando cada dia a mais. E ainda irão aumentar cada dia a mais. Mas que vocês sigam as orientações. Que nós vivemos passando há tanto tempo. Pelo canal da Cássia mesmo. Pelos vídeos. E agradecemos a Cássia. A Cássia por ser essa ferramenta. Esse portal da luz. E das nossas mensagens. Para poder se guiar e orientar vocês. E que vocês sigam as orientações. Que foram passadas. Que já deu tudo certo. Vai dar tudo certo. O que ele está passando para mim. É que tudo está acontecendo da forma que tem que acontecer. Que está tudo certo. É o que ele está passando para mim. Que nós possamos manter os pensamentos positivos. A vibração em alta. Cuidado com a mente e do espírito. Porque isso vai ajudar muito na energia do planeta. Se a gente se manter equilibrado. E não sucumbir às coisas que aconteçam. Que possam acontecer. Isso tudo está... É parte do plano. É o que ele me fala. Aceitação e preparação. E ação. É. Ele fala que não adianta só ler. Estudar. E adquirir conhecimento. A gente tem que colocar em prática. Foi o que ele falou para mim. Por mais que possa começar com pequenos testes. Para a gente ver onde dá para aprimorar. O que dá para melhorar. Mas não para deixar ver só quando já estiver acontecendo. Que a gente precisar agir. É como se fosse realmente um treinamento. A gente tem que treinar. Para a hora que chegar o momento. Que a gente precisar agir realmente de uma forma real. A gente está preparado. É o que ele me passa. É o que ele vem falando. Muitos até falam a respeito. De que se a gente for ficar pensando nisso. Que nós vamos cocriar. É diferente. Estamos cocriando nada. Isso já faz parte do plano. Está na planificação. As linhagens vêm falando. E é ponto pacífico. Se a gente acredita ou não. Se nós vamos tomar alguma atitude ou não. Fica no campo da livre escolha. Mas isso é o plano. E ponto. Não há o que se discutir. Tem uma planificação para a Terra. É preciso fazer essa faxina. Não tem outro jeito. Chegamos no ponto de saturação. E a gente tem que estar. Principalmente quem tem outra linhagem. Tem que estar minimamente pronto para esse momento. Para poder não entrar no caos. E ser útil a quem está do seu lado. Ajudar as pessoas. É o nosso trabalho aqui. Exatamente. Mão na massa. Não adianta só ficar meditando. Orando. Isso não muda nada. A gente tem que botar a mão na massa mesmo. E se preparando. Entender. Como é que se guarda um alimento. Como é o tempo. Prazo. A validade. Como é que faz em situações adversas. Tudo isso está lá no canal. Já está no Morrer da Consciência também. Todo mundo já tem muita informação na internet. Se amanhã ou depois pega alguém de calça curta. Falta de informação não foi. O que foi. Foi preguiça de sair do lugar. Da zona de conforto. E aí as coisas podem ficar bem difíceis para todos. Então a gente tem que estar atento. É mais do que eles vêm falando. É isso que eu venho pontuando. Eu venho pontuando quase que diariamente a respeito disso. Para as pessoas que seguem o canal. E tal. E as linhagens todas. Gente. Não espera. Vai fazendo o seu melhor aí. Aprendendo. Se não servir para nada. Você aprendeu uma coisa nova. Pode ser útil em algum momento. Mas não espere ser pego de calça curta. É. Importante. Bom. Podemos voltar para liberar ele aí? Podemos. Ele é com um sorriso assim para mim. Está feliz com você. Porque você está no caminho. Está fazendo uma coisa certa. Se cobre menos. Essa coisa. Se cobrar tanto é coisa do humano. Relaxa. Também estava muito. As coisas aí que te seguravam. Mas agora vai ficar tudo. Só alegria daqui para frente. É. Eu agradeço também por ter vindo. Desculpa qualquer coisa. Mas sou grata. Sabe da importância que você tem para mim. Para mim. Para a confederação. Coisas que faremos ainda juntos. Enfim. Eu sou só gratidão e honra sempre. Bom. Ele faz uma reverência a você, Cassia. E eu sempre reverencio a todos. Estamos todos juntos. Estamos tudo dentro da mesma batalha. Só gratidão pelo aprendizado de sempre. É. Eles são muito amorosos. Mas ao mesmo tempo tem muita força. Eu agradeço muito vocês terem vindo me receber. Falar comigo. Se comunicar comigo. Eu estava com muito medo de que ninguém viesse. Mas eu agradeço tudo. E eu sei que vocês vão sempre estar comigo. E eu me coloco à disposição sempre. Todos os dias. Para ser esse canal da luz aqui também. E ser o mais útil possível. Enquanto eu estiver aqui. Eu agradeço de coração por você ter vindo. Agora fazendo o caminho de volta. A realidade atual. Dos cinco para um. Você vai voltar com a sua realidade atual. Ao físico. E no um vai abrir os olhos. Sentindo-se muito bem. Cinco. Abra os olhos. Se mexe bastante. Ai. Com o braço. Ai. Minhas mãos. Não estão sentindo. Ficou muitas horas aí. É? É. O pessoal perde a noção do tempo. Não é mais. Eu. Parece que foi 15 minutos. Ai. Minhas braços. Vai dar. Agora vai doer tudo um pouco mesmo. Sabe? Vai ficar dolorido. Porque fomos tendo na mesma posição. Ai. Eu estou encharcada aqui de lágrimas. Estou. Fez sentido? Fez. Fez muito sentido. Democionante, né? Foi. Eu sempre tive muita conexão com os pássaros. Eu vivi no meio da natureza a vida inteira. E eu sabia que não era à toa, sabe? Eu não consigo ficar assim na essa agitação da cidade. Eu fico perdidinha, assim, sabe? Muito barulho. É muita informação. E a natureza é como se eu fizesse parte dela, assim. Como se eu fosse uma com ela, sabe? E os pássaros, eles estiveram o tempo todo comigo. E eu tenho muito amor. Muito amor para os pássaros. E agora me veio até uma lembrança. Parece que eu estou me lembrando. Quando eu era criança, eu não gostava de andar, né? Então, olha... Aí eu estava andando e eu pensei assim na minha cabeça, assim. Se eu voasse, eu já estava lá. Se eu fosse voando, eu já tinha chegado lá. E eu fiz assim... Mentalmente, eu fiz o trajeto, assim, voando, né? Por cima. Já calculando o tempo. Se eu fosse voando, eu já estava lá. Já tinha chegado. E o mais doido é que, na vida passada, foi um tio que tirou a sua vida, né? Pois é. E sabia, Cassa, que eu fazia aquilo? Quando eu morava, eu morava numa outra casa que era bem isolada. A gente não tinha vizinho. Era meio do mato mesmo. Para chegar na cidade, era 25 quilômetros de estrada de chão. Então, era muito isolado. A família sempre teve um relacionamento complicado, né? Entre as brigas, muito conflito. Eu ia para o meio da natureza, ficar sozinha. E o engraçado é que eu sempre... Eu estava lá porque eu queria ficar lá, porque eu me sentia bem fora daquela confusão. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha medo. Só que daí eu tinha medo do quê? De cobra, de aranha. Era um medo, assim... Tinha o medo, mas era para a realidade ali da situação, né? Minha mãe quase morria de tanto me chamar. Não sabia onde é que eu estava. E eu estava lá, no meio do mato, sozinha. Criança, nessa idade. Sete, oito anos, dez. Até os meus doze anos. Eu sempre falo, né? Contatado nasce sempre numa família complicada, porque ali que é o trabalho. E a tendência é não resolver nada da vida do humano, porque o humano também não entende a sua energia. E essa separatividade acaba acontecendo e o contratado vai para o isolamento, né? Se sente solitário, sozinho, apartado daquela família, porque faz parte mesmo. Mas tem que entender que o trabalho é dentro daquela família, daquele núcleo. Porque é horrível a gente estar no planeta, tem que contribuir na hora do sofrimento. É muito ruim. Às vezes eu vejo o pessoal falando, ai, como é que vai armazenar comida e o dinheiro? Não tirei, vamos dizer assim, eu não tirei nada fora do meu orçamento normal para fazer o estoque. Vai no mercado, quilo a mais, que eu já falei isso aí, né? Só que assim, eu não esperei bater na... Que nem se fala, água bater na bunda para começar a fazer. A gente já está fazendo isso desde quando foi começado a falar. A gente já começou a agir, né? Então agora já tem uma provisão e eu penso assim, porque as pessoas, a gente vai falar disso, acha que a gente está ficando louco, está alucinando, né? Pensando em tragédia. Quando a mulher começou a construir a arca e chamar o pessoal também, todo mundo achou que ele estava louco. A gente vai poder colocar lá? Imagina, viu? Não precisa nem perguntar, né? Cássia, claro. Eu estou assim meio... Vou precisar de uns dois dias para digerir. Gratidão eterna por tudo. Um beijão para você e cuida da vibração sempre, tá, querida? Tá bom, cara. Muito obrigada, viu? Beijo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend